Hoje, no Ponto de Vista Cinematógrafo, It, a Coisa. É, cinéfilo de implantão, finalmente chegou aos cinemas It, a Coisa. Com certeza um dos filmes mais esperados do ano, inspirado na obra de Stephen King. O livro mais longo que ele escreveu, tem mais de mil páginas. A adaptação de It, a Coisa, não foi algo muito simples de se realizar, não. O projeto era praticamente um projeto pessoal do Cary Fukunaga, um dos responsáveis por alguns episódios da primeira temporada de True Detective, que, devido a algumas divergências criativas, acabou saindo e quem assumiu a cadeira de direção foi o argentino Andrés Musquete, Andy Musquete. A medida que você vai lendo o livro, uma coisa fica muito certa. Esse projeto só tinha condição de dar certo se ele conseguisse capturar a essência do relacionamento daqueles garotos, o clube dos perdedores. Sem isso, o filme não emplacaria. E vai aí uma boa notícia para os fãs, ele consegue realizar isso e com excelência. O clube dos perdedores no filme me fez lembrar muito outras produções como Conta Comigo ou Os Goonies. A narrativa respeita esse tempo de maturação para que eles possam se relacionar. E além dessa relação entre eles, são as histórias e as tragédias de cada um, que pulsam como coração do filme. O Andy Musquete fez algumas adaptações, é óbvio, e algumas delas são bem perceptíveis para quem lê o livro. A história no livro se passa em 1958 e no filme em 1989. Tem até alguns easter eggs dentro do filme que a gente consegue perceber. Dá para poder ver num cartaz do cinema, Batman e também Máquina Mortífera 2, que são do ano. Então é muito legal perceber essa contextualização histórica que o Andy Musquete fez para poder aproximar o público, para quem viveu aquela época, poder se identificar também com o filme. Aí fica aquela pergunta, ele é assustador? Ele é assustador o suficiente? O início principalmente é de uma violência gráfica impressionante. E o ator, o Bill Skarsgård, ele está muito bem como Pennywise, o palhaço dançarino. Uma coisa legal é que para fazer essa imersão no personagem, durante as gravações, ele permanecer meio que distante dos garotos, para que no momento em que ele interagisse com eles, as reações fossem mais naturais. Pennywise, aliás, ele é tão impressionante assim, porque ele, o Stephen King, deu uma entrevista falando um pouco sobre isso, que ele é uma compilação de todos os medos que o Stephen King tinha quando era criança. Outro organismo vivo dentro do filme é a cidade, Derry, que é uma cidade assombrada, vamos dizer assim. Então, ela passa a ser praticamente um personagem dentro do filme, o que torna a coisa muito interessante. Você consegue perceber nuances em lugares, em pessoas que, com seus olhares assustados, não falam muito sobre isso, o toque de recolher da polícia. Quer dizer, Derry também é um personagem assustador dentro do filme. Bom, é isso. Vale lembrar que essa é só a primeira parte. A gente ainda vai acompanhar o capítulo 2, It, a coisa, capítulo 2, que ainda não tem data para estreia, mas, com certeza, quem estava no cinema e quem for assistir esse filme vai sair pensando já nessa continuação, pensando em poder ver esses perdedores, o Clube dos Perdedores, agora adultos, 27 anos depois. Gente, um grande abraço, sem muitos sustos e vida longa ao cinema. Tchau, tchau.